Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final, faço sempre esse convite a você e convido também a você que está passando aí e não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são mais de mil vídeos, é isso aí, esperando por vocês, é vídeo diverso pessoal, tem de tudo um pouquinho aí para vocês, desde montagem de bolo de andar, vários recheios, estão uma verdadeira delícia, decorações diferentes, demonstração de bico, estão com muita coisa bacana mesmo, mas vamos ver esse bolo. Pessoal, vocês viram que eu fiz uma divisão meia torta, mas tudo bem, uma divisãozinha ali no nosso bolo, só para mim ter uma ideia mais ou menos até onde eu vou chegar ali com a coloração. Vou fazer de duas cores, né, vou fazer o vermelho e o branco, na parte do meinho será a parte branca, então eu fiz uma divisão só para me ultrapassar, para tentar ficar meio equilibrado com as cores, tá? Então, bora lá trabalhar nesse bolo lindo que vai ficar com a nossa pequena íris, que já está de 4 meses, é isso aí. O bico será o 124 da Wilton e a cor aqui é o vermelho e morango e vamos de babadinho com o nosso bolo. Então, vamos lá. Então, o movimento, a parte gordinha, então a parte gordinha aqui do bico ficará em contato com o bolo, a parte fininha virada para o lado da gente. Então, vai ser esse movimento aqui, então eu vou encostar bem a parte do bolo e vou fazer assim, ó. Então, é um sobe e desce aqui no bolo com o bico 124 da Wilton. Então, bora lá confeitar aqui, pessoal. Segurando aqui na manga de confeitar, vou virar aqui bem, encostar bem aqui no nosso bolo, ó. E vamos lá, ó. Movimentando a bararina e fazendo o sobe e desce, ó. Vai ficando super delicadinho. Aqui a gente já encontra, tá? Aqui vai ser o meio, vai ser a parte de trás aqui do nosso bolo. E olha lá, e agora vamos de novo. Vou aproveitar aqui e limpar a ponta do meu bico e vamos começar aonde a gente iniciou. Pronto, aqui será o meio. Vamos de novo aqui, ó. Movimento devagar na parte de baixo, pessoal. Vou precisar parar pra descansar a mão aqui. Continua aqui, ó. chegamos a mais uma parte de trás e vamos continuando. Continuando aqui, ó, que será a última, ó. Já deu ali a mais ou menos a altura que eu preciso. precisa descansar. A mão vai cansando um pouquinho, então eu vou descer aqui, ó. Isso. Fizemos três fileiras e vamos fazer mais três agora, que será de branco. Bora lá continuar aqui. Pessoal, agora aqui eu vou chantilir branquinho, né? Vou pegar aqui a volta. Vou ver aqui, acho que três, acho que vai dar certo, sim. Se não, se não, se eu ver que três vai ficar muito alto, eu vou fazer duas pra que aconteça três aqui no vermelho. Torcer, né? Ó, então, bora lá aqui, ó. Isso. Isso. É, pessoal, acho que três ali no meu caso. Acho que não vai dar muito certo, não. Vocês podem ver aqui, ó. Vai ter que ser duas fileirinhas aqui, ó. Então, vamos bora lá aqui, ó. Limpei a ponta do bico pra não sujar a parte de baixo. Então, o branco aqui vai entrar com duas pra que... Fique mais alinhada a parte do vermelho. Chegou ali, e agora, bora vermelho nesse bolo. E agora, bora vermelho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos embavadar todo esse bolo. Se inscreva no canal. E vamos lá. E vamos lá. Sempre venho aqui pegando a parte de trás. E aqui a gente já vai fechando aqui o meio do nosso bolo. E aqui a gente já vai fechando. E assim a gente finaliza aí o nosso bolo, pessoal. E aí o nosso bolo aqui finalizado, pessoal. Ó, aqui ficou a parte de trás, certo? Fazer emendas nossas. E aqui será a parte da frente do nosso bolo. E vamos aí com os toppers. Sim, porque hoje a princesa faz quatro meses de bênçãos. Vamos colocar aqui no meio, deixa eu ajeitar aqui agora pra não ficar tortinho, né? Assim. E aí, deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver se não tá torto. Tô colhando assim, às vezes... Deixa eu... Depois eu vou ajeitando, pessoal. E aqui tem os enfeitinhos. E aqui tem os enfeitinhos. Sim. As margaridas. Pra dar um charme aqui nesse bolo. É material fotográfico, pessoal, esse. Vamos colocar mais dois aqui. Mais um aqui pra enfeitar aqui também, ó. E aí, o bolo dela, que é o bolo da Íris. Vou colocar aqui. E aí, porque olha só que linda a imagem da nossa Minnie aqui no bolo da Íris. E aqui tem mais as margaridinhas pra gente pôr aqui, enfeitar da beleza. E agora vou mostrar aí pra vocês aí. E assim a gente acaba de ajeitar só o bolo da Íris está pronto. Parabéns, Íris. Deus abençoe. Com muita saúde o papai e a mamãe, né? E a todos nós. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.